Bom dia, meus amigos. Prazer imenso estar aqui. Gostaria de, antes de começar, verificar se vocês estão nos ouvindo, nos vendo bem. Por favor, deixe nos comentários para que a gente possa fazer o último ajuste de som, se necessário. Muito bem. Então, bom dia a todos. Meu nome é Alexandre Robaza. Eu sou consultor do SEBRAE, especialista em meios de hospedagem. E, durante esses próximos 30 minutos, nós vamos falar um pouquinho de processos e como os processos interferem positivamente e negativamente no negócio de vocês, no negócio de meios de hospedagem, especialmente nas questões de custo e de qualidade. Eu, basicamente, na atuação como consultor no SEBRAE, nesses últimos seis anos, atendendo pequenos negócios de meios de hospedagem no estado todo, me deparei muitas vezes com as questões de custos, sobretudo empreendedores muito preocupados com formatos de redução de custos, mas muito amarrados do ponto de vista de alternativas. E, na maioria das vezes, eu me deparava também com uma falta de olhar para processos. Processos, normalmente, são entendidos como uma cultura empresarial da indústria. Normalmente, a gente não entende processos como uma cultura de olhar de serviços. E, por isso, a gente, normalmente, não opera olhando para o desenho de processos como uma boa alternativa, como uma ferramenta para ter melhores controles de custos e melhores controles de qualidade. Nesses próximos 30 minutos, a gente não tem a pretensão de aprofundar muito o tema. O nosso objetivo aqui é que vocês possam ter um overview de como podem operar, de que não é um bicho de sete cabeças a questão do desenho de processos, mas que é algo importante. Então, gostaria de, como objetivo maior dessa palestra, que vocês estivessem sensibilizados para a importância de utilizarem algumas das ferramentas. Queria falar um pouco antes do SEBRAE. Vocês que nos acompanham, em geral, são nossos clientes, nossos amigos. O SEBRAE tem uma atuação em todo o estado de São Paulo, também no Brasil todo. Como a gente fala pelo SEBRAE São Paulo, gostaria primeiro de apresentar algumas soluções que a gente tem rapidamente, como programas setoriais, onde a gente inclui, inclusive, uma atuação no segmento de turismo. Então, você que é de meios de hospedagem, de alimentação, que opera em municípios com vertentes turísticas, procurem, e outras atividades relacionadas ao turismo, procurem os nossos escritórios regionais, que nós temos aí um trabalho mais próximo dos nossos empreendedores, em projetos mais estruturados. Mas você também tem a possibilidade de contactar esses escritórios para solicitar uma consultoria empresarial, que pode ser na sua empresa ou lá no próprio escritório. Nós temos vários produtos, como o SEI, como o SEBRAE+, como na medida, produtos desenvolvidos para poder te ajudar a melhorar a sua competitividade, especialmente do ponto de vista de gestão. E, rapidamente, você pode também acessar os nossos EADs, que são gratuitos, muito bem feitos, inclusive, para a área de turismo, existem alguns cursos disponíveis para que vocês possam fazer. Acessem o nosso site, procurem o nosso escritório, procurem o nosso local de atendimento na sua cidade. A gente tem aí, no estado, mais de 120 locais de atendimento presenciais, que podem ajudá-lo a acessar esses conteúdos e acessar os nossos especialistas. Bom, os objetivos principais da nossa conversa hoje aqui é basicamente mostrar a importância do desenho de processos, como eles vão afetar os custos e como os processos também afetam a qualidade. Como eu disse para vocês, a gente, pelo menos na minha experiência, nas andanças por esse estado e conversando e atendendo muitos empreendedores, sempre me deparei com situações em que o empreendedor tinha muita dificuldade de fazer o desenho de processos e sequer tinha a cultura para que isso pudesse ser feito, ou seja, não dava importância ao desenho de processos. Muitas vezes também eu me deparei com situações em que o processo que estava sendo feito, porque independente dele estar escrito, descrito, existe um processo que está sendo executado, ele estava mal feito. Ele tinha barreiras, ele tinha desvios, ele era feito de uma forma ineficiente e o empreendedor não conseguia identificar o que estava fazendo no formato errado, por questões da cultura, às vezes, da própria empresa ou por questões relacionadas à sua experiência anterior. Em geral, os pequenos empreendedores não são da hotelaria, vêm para a hotelaria, montam uma pousada, montam um pequeno hotel e não implantam esta cultura de processos. E muitas vezes, quem implanta esta cultura são os colaboradores contratados. E ao invés deles receberem um treinamento de como os processos devem ser feitos em qualquer uma das áreas do hotel, quem ensina a empresa é o colaborador, que traz as suas práticas de uma outra empresa ou de uma outra atividade que ele exercia até então. É muito comum a gente encontrar, por exemplo, atividades de limpeza dentro da área de governança, cujos processos foram trazidos por uma das colaboradoras que, antes de trabalhar no hotel, trabalhava numa casa de família, como uma auxiliar de limpeza numa casa de família. E ela traz as suas práticas boas, ruins, ou aquelas que ela aprendeu, sabe-se lá como, muitas vezes fazendo, ela traz para a operação, e isso vira o processo que a empresa faz e que normalmente está errado e normalmente é ineficiente. Atende apenas ao interesse, muitas vezes, da comodidade do próprio colaborador. Então é importante que o empresário olhe para essas questões de uma maneira mais próxima. coloque a questão dos processos na sua pauta de gestão. E esse é o objetivo principal dessa nossa conversa, para que você, de fato, saia sensibilizado, para começar a olhar isso de uma forma um pouco mais próxima. Veja que nós temos aí algumas premissas que nós podemos abordar em relação ao desenho de processos. Primeiro, os processos servem para oferecer uma melhor experiência ao consumidor. E essa é a primeira perspectiva. O foco do olhar do desenho de processos não pode ser um olhar endógeno, um olhar apenas para a sua comodidade de operação, para a adequação da sua operação, mas isso tem que estar alinhado à visão de mercado. E essa visão de mercado, basicamente, ela é aportada em entender como é que o consumidor percebe a qualidade e as suas entregas. Então, sem dúvida, o primeiro ponto e o mais importante é que ele esteja alinhado com as expectativas do cliente. Nós temos um conceito que é o do no friction, que basicamente é tentar estabelecer processos que permitam que o cliente acesse os seus serviços sem ter barreiras. Que seja o serviço mais conveniente, mais fácil, não para a empresa, mas também para a empresa, mas primeiramente para os clientes. Muitas vezes eu me deparei com situações em que os processos eram feitos com foco nos interesses da empresa e não nos interesses do cliente. E por isso, eles eram muito burocráticos para o cliente. O cliente é que pagava a conta da ineficiência do processo. E veja que o cliente, ele percebe isso como uma entrega de valor. O cliente percebe uma barreira como um problema dentro do seu serviço. Eu até trouxe aqui para vocês uma avaliação do TripAdvisor, peguei uma mais antiga, mas vocês podem fazer esse exercício. Vocês vão ver que tem muita avaliação em que o cliente dá a dica de onde está o problema no seu processo. Ele percebe isso claramente. Nesse caso, por exemplo, aí da nossa tela, um hotel localizado em São Paulo, é um grande hotel, um hotel de rede, que tem seus bons atributos, mas o cliente lá, ele diz, olha, eventualmente o atendimento de check-in e check-out pode ser um pouco demorado em vista do grande número de hóspedes. Esse cliente, inclusive, foi muito tolerante com o hotel, entendeu o problema do hotel, mas boa parte dos clientes não está ali para entender os problemas do hotel. E esse hotel, por exemplo, ele recebeu uma dica importante e que está diretamente relacionada a uma gestão de processos de atendimento no balcão, na recepção do hotel, nos momentos de check-in e check-out. Baseado nisso, o hoteleiro tem a oportunidade de melhorar esses processos, de poder se preparar para que esta fila não seja a barreira encontrada pelo cliente, pelo consumidor. Os processos devem estar alinhados ao posicionamento de mercado da empresa. Não há como criar um processo ou criar um conjunto de processos que não tenham um alinhamento com o seu posicionamento, com o seu posicionamento de mercado, especialmente. Veja que você tem, em geral, duas possibilidades estratégicas de atuação. Uma baseada na liderança total de custos, a outra baseada numa entrega de qualidade, numa entrega de valores adicionados, de diferenciais adicionados. Normalmente, quando você tem uma entrega de qualidade, certamente você vai criar para o seu perfil de processos uma sofisticação maior. O maior número de serviços normalmente envolve o maior desenho de processos, uma melhor elaboração, uma melhor inteligência do desenho dos processos. Quando você tem e atua com liderança total em custos, muito provavelmente você está desenhando uma atuação estratégica com menos serviços, com menos entrega de serviços e isso muito provavelmente significa desenhar processos mais enxutos. Então, vai de uma operação que você determinou e que está focada em como você atua no seu mercado, olhando para os seus concorrentes. Agora, é importante dizer que o consumidor atual está aberto a novos modelos. Não existem mais regras cristalizadas. O que é isso? O consumidor está sendo, primeiro que ele está aprendendo a utilizar hotelaria nos últimos anos com ascensão econômica. Muitas pessoas estão indo, foram nos últimos anos pela primeira vez nos hotéis. Nas pousadas, eu, por exemplo, tem uma atuação um pouco mais forte no litoral norte e a gente claramente via pessoas utilizando pousadas naquele destino pela primeira vez. Precisava-se, inclusive, ensiná-los como utilizar, ensinar os clientes de como utilizar os produtos. E veja, eles estão utilizando uma pousada sem serviços ou estão utilizando ao mesmo tempo um hotel num grande centro a trabalho para realizar um curso que a sua empresa ofereceu. Muitos estão viajando ao exterior pela primeira vez, aprendendo como é que é a hotelaria internacional, como é que é a entrega disso, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos. E isso vai acrescentando experiência a esse cliente que passa a ter também um nível de exigência maior, um nível de expectativa maior. No entanto, o mercado se desenvolveu e se desenvolveu, inclusive, com a ocupação de vários nichos do ponto de vista de ocupação estratégica. Então, o consumidor hoje está aberto a encontrar vários formatos de oportunidade. Porque também, ao mesmo tempo, ele está alugando um Airbnb e está se sujeitando para uma residência com outras pessoas. Os jovens estão utilizando mais os hostels. Nós tivemos aí uma ascensão enorme de hostels, do modelo de negócio de hostels nos últimos anos. E esses formatos foram dando ao cliente a perspectiva de que quase tudo é possível do ponto de vista de modelo. E não só aqueles formatos padronizados de hotelaria que a gente via antigamente. Então, se você é empreendedor e ainda continua com este modelo antigo de que tudo que você está entregando de fato precisa ser entregue, ou tudo que você não está entregando é isso mesmo e você não vai acrescentar nada nos seus processos, peço que você faça uma reflexão, porque o cliente ele tem hoje de fato uma abertura maior para essas entregas e inclusive espera diferenciais, espera encontrar entregas diferentes que permitam encantá-la. Por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui de um hotel em Marília, não sei se tem alguém de Marília aí nos acompanhando, mas esse hotel é um hotel recente lá em Marília, chama The Max, vocês podem entrar no site, esse é um hotel econômico que entrega muito poucos serviços, ele está focado no seu mercado, recebe visitantes especialmente de negócios, mas ele foi feito e desenhado para ter uma operação muito simples, uma operação com poucos serviços adicionados, então opera em low cost, mas quando o empreendedor olhou para o seu mercado ele percebeu que apenas reduzir serviços não seria interessante do ponto de vista da competitividade e criou um hotel boutique, um hotel design pela nomenclatura que eles usam, caprichando um pouco mais no layout, no visual layout do hotel. vocês vão ver que ele tem alguns cuidados de visual, vocês podem entrar no site e vocês vão ver, mas basicamente ele, por exemplo, não tem sequer um frigobar no apartamento, mas você tem uma foto aqui, eu vou só posicionar aqui para vocês, essa foto aqui que tem a setinha verde, ela é a foto da recepção, quebrou-se, por exemplo, o balcão tradicional para um atendimento um pouco mais próximo que o balcão não fosse uma barreira que o consumidor entendesse, mas como você não tem frigobar, você tem aqui, por exemplo, uma geladeira ao lado do balcão que permite o controle da venda, a oferta, originalmente da venda de produtos, bebidas e alimentos, mas também o seu controle, e o cliente é orientado a já fazer essa compra no balcão. Então, aqui você desenhou o seu processo de forma que ele fosse mais simples, os seus controles fossem mais simples, mas você continuasse atendendo o seu cliente com muita qualidade. Ele, por exemplo, não tem restaurante, mas ele, ao invés de permitir que as empresas ali colocassem, as empresas de alimentação do entorno colocassem os seus folhetos disponíveis, ele fechou acordos com empresas de alimentação diferentes. Um...